Música 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 E o merda vino na Shell E o merda vino na Shell Os pessoal também Se me amadés, se me amadés, pois eu te amo, aman, pois eu te amo. Se me amadés, pois eu te amo, pois eu te amo, aman, pois eu te amo, aman, pois eu te amo, aman. Se me amadés, pois eu te amo, aman, pois eu te amo, aman. Se me amadés, se me amadés, se me amadés, se me amadés. Se me amadés, se me amadés, se me amadés. 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 Tchau, tchau.